Vamos pro próximo aqui, Leandro Souza Silva Júnior, mandou doisão hein, e ele botou aqui, coloca meu áudio final 4959, Leandro, 4959, bora ver aqui, 4959, Leandro! Boa noite, tio Chico, e a todos aí que estão ouvindo a live, tudo bom com vocês? Tudo bom! Então, eu tava conversando com um cara hoje em um site automotivo aí, e o cara já tem experiência há muitos anos com o carro, e ele cismou rapaz, que ele quer começar com uma moto, uma Harley Davidson de 1700 cilindradas, ele falou assim que moto baixa, é moto, é bicicleta motorizada, e eu tentando convencer o cara lá, né? O que você tem pra falar pra esse pessoal aí que quer começar com moto grande aí, pessoal aí que não aceita começar com moto pequena, o que você tem pra falar pra esse pessoal apressado aí? Eu quero que eles vão mesmo, pode comprar, dependendo da situação é melhor, quanto maior é melhor, porque vai logo mais rápido pro inferno, morre mais rápido, né? Agora que morra logo, né? Que não fique vegetando na cama, sofrendo, né? Que não perca membros, que não dê trabalho pra família, que eu acho que principalmente isso, é não dar trabalho pra família, porque uma desgraça dessa, acha que é uma bicicleta, uma Harley 1700, é uma bicicleta, o cara não sabe nem quanto é que pesa uma moto dessa, uma moto dessa pesa mais de 300 quilos, E aí se uma moto dessa, porque ele é um cara iniciante, se a moto cai na patinha dele, né? Ele vai, além de ter uma queimadura de terceiro grau, a patinha pode quebrar, pode ficar minutos em cima da patinha, e ele perdendo lá, ou pode simplesmente perder mesmo a patinha, Ou uma coisa pior, né? Ele vai vegetar, dar trabalho pra família, então eu desejo que tenha uma morte rápida, né? Que morra logo, e que morra sozinho, tipo, bateu numa parede, bateu num poste, caiu do despenhadeiro, a moto explodiu sozinha, sei lá, qualquer coisa assim, que tenha uma morte rápida, né? Em cima de uma moto dessa, esse povo. Eu desejo que eles se rasquem mesmo, não tô nem aí, entendeu? Eu não sou bonzinho não. A pessoa que não tem um senso de preservação, ela tá aqui nesse plano só pra ocupar espaço, pra peidar, pra aumentar os gases, né? Nocivos pra nossa, é, pro efeito estufa, tudo mais. É mais um pra peidar aqui, nesse plano. A gente já tá com problemas seríssimos de, 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 efeito estufa, efeito sei o que, dos gases, né? É tudo peido. Aí vem uma desgraça dessa, que tá ocupando espaço aqui nesse plano desse, nesse nosso planeta. É menos uma desgraça pra peidar, pra dar dor de cabeça. Então eu desejo, de coração, que o tinhoso, o capiroto, o satangôs, o mal sujo, né? O maldito. Leve essa alma rapidamente, que ele compre a Harley Davidson dele, 1700, 1800, sei lá. Que ele compre uma Rocket 3, né? 2.5, 2.3. Cara, se ele quiser botar um foguete no rabo dele, ele sentar num foguete, fazer um foguete caseiro, botar lá todo... Se ele souber fazer um foguete, ele senta no foguete, senta num rabo mesmo, e liga, e vai virar o coiote do Papa Léguas. Ele voar. Eu desejo isso. E que no final ele se exploda sozinho. Não leve ninguém junto. É menos um pra peidar nesse plano, né? Pra ocupar espaço. Eu desejo tudo de, tudo de ruim. Pra você que tá me assistindo, vocês aí que pensam, não sabem nem andar de bicicleta, um infeliz desse dizendo que a Harley é uma bicicleta, velho. É uma bicicleta motorizada de 400 quilos. Uma bicicleta motorizada de 400 quilos, né? Aí o cara desse acha porque tem dinheiro, acha porque... Ah, eu vou começar assim, né? Eu desejo tudo de ruim pra ele, tudo de mal. Ah, mas volta, tio Chico. Dane-se, né? Pra quem é ruim, desejar ruim pra outro ser que tá ocupando espaço. Pra quem tá cagado, um pedinho a mais ou a menos, não faz diferença. Então eu desejo tudo de ruim. E você que tá me assistindo e quer começar com a Harley, vai fundo. Compra mais... A mais porra... Você tem dinheiro, é rico? Por que não começa com a Rocket 3 da Triumph? Ou pega a moto mais cara da Harley. Mas vai, vai com força. Agora vai sozinho. Sozinho. E bata num poste. Sozinho, numa parede. Morra só. Não leva mais ninguém junto, não. É menos um peido no mundo.